Boa noite pessoal, cá estou eu novamente com conteúdo técnico e dessa vez vamos falar sobre velocidade das carretilhas. Eu vejo alguns vídeos falando sobre a velocidade das carretilhas, mas eu nunca vi, pode ser que tenha, um material que associe a velocidade da carretilha ao tipo de isca que deve ser usado. Primeiramente, a gente vai ter que entender o que é o conceito de velocidade de uma carretilha e o conceito de recolhimento de linha por manivela. Velocidade da carretilha é a quantidade de voltas que o carretel dá em uma volta completa da manivela. Você pode ter carretilhas lentas, carretilhas rápidas e ultra rápidas, que é uma tendência relativamente nova no mercado. Primeiro, eu vou falar sobre o que é uma carretilha lenta. Carretilha lenta é qualquer carretilha cuja velocidade de recolhimento seja inferior a 6 voltas do carretel por uma volta da manivela. Como assim? Qualquer coisa cuja relação de recolhimento, cuja velocidade seja menor do que 6, 6.1, 6.2, 6.3, para cada volta de manivela, ela é lenta. Ou seja, essa aqui é uma Calcutá 51B. Essa carretilha foi lançada em 1992. Ela tem o quê? 22 anos de lançamento. É uma carretilha antiga, está em estado de nova. Essa carretilha quase não tem marcas. É uma das minhas favoritas. Calcutá 51B. A velocidade de recolhimento dela é uma velocidade de recolhimento lenta. Como assim, Vitor? Em uma volta da manivela, uma volta da manivela, o carretel dela gira apenas 5.1 vezes. É uma carretilha lenta. O IPT dela é de cerca de 62 cm. O que é IPT? A quantidade de linha que ela recolhe em uma manivelada com o carretel cheio. Isso aqui é a relação de recolhimento típica de um mulinete moderno, 5.1 para 1. Porém, esse recolhimento lento dela tem suas vantagens. Primeira delas, as carretilhas que têm esse recolhimento geralmente têm coroas mais fortes e maior capacidade de arrasto. Ou seja, ela pode tracionar iscas que botam muita resistência na água com mais facilidade, sem correr o risco de danificar o conjunto motriz. Então, Vitor, para que você usaria essa isca? Eu, particularmente, usei para tudo, né? Eu usei para tudo, porque apesar dela ser lenta, a manivela dela é curtinha. Ou seja, para compensar pela lentidão, era só eu acelerar a manivelada. E com essa manivela curtinha, eu conseguia ter um uso bem tranquilo dessa carretilha. Mas e se falando de isca, o que eu devo usar para esse tipo de carretilha? Iscas barbeludas, que são iscas de grande arrasto. E principalmente, crankbaits, que são iscas que exigem um recolhimento lento para manter a estabilidade de nada. Beleza? Maior resistência à água. E aqui, necessita maior lentidão no recolhimento. Beleza? Basicamente, esses são os usos específicos de carretilhas de recolhimento lento. Como eu disse para vocês, abaixo de 6.3, 6.4 para 1. Ok? Tranquilo? Vamos para as carretilhas de velocidade rápida. Deixa eu tirar essas duas iscas aqui. Tomara que não prenda. Não prendeu. Maravilha. Carretilhas rápidas. Olha aqui. A minha Daiya CTSB Milionaire. E vem a minha Abogacia Revo EXT. Hoje, essas carretilhas com recolhimento de 7.1 para 1, ou seja, 7 voltas no carretel, basicamente, por uma volta completa na manivela, são consideradas carretilhas padrão. Por quê? Porque elas são carretilhas de múltiplos usos. Elas podem ser usadas para trabalhar iscas lentas, só você recolher mais lento, ou para trabalhar iscas que demandam maior rapidez, acelerando o recolhimento na manivela. Beleza? Na verdade, hoje em dia, 7 para 1 para 1 é a velocidade para padrão. Há 10 anos atrás, carretilhas 7 para 1 para 1 eram consideradas carretilhas extra rápidas. E hoje, virou a velocidade padrão. Beleza? Usos. Jerkbaits. Iscas barbeludas. Tomando cuidado com a manivelada. E até mesmo iscas de superfície. Sticks, por exemplo. Porque elas não conseguem tirar a barriga de linha com tanta velocidade e conseguem dar nessas iscas, com menor esforço, um trabalho mais natural. Beleza? Agora, vamos para as rápidas, 8 para 1, 8.1 para 1. Essas carretilhas aqui, há 5 anos atrás, eram consideradas carretilhas extra rápidas, né? Usabilidade. A mesma das carretilhas 7 para 1 para 1, com a diferença aqui para iscas de hélice, né? Para iscas de hélice. Elas se destacam por permitir um trabalho mais eficiente para cada golpe de ponta de vara que você dá, né? Porque o trabalho de isca de hélice, o trabalho de tweetbait, por exemplo, que também serve, é um trabalho cansativo. Principalmente se for um trabalho no tweetbait de Jerk, né? Que é o toque de ponta de vara forte e contínuo. Esse trabalho, ele cansa muito a musculatura do ombro e do antebraço. Com a carretilha de uma velocidade mais elevada, né? Isso daí fica mais natural, né? Fica um trabalho mais orgânico, você gasta menos energia e termina a pescaria, menos desgastada e pronto para ir pescar no outro dia. Beleza? Desvantagens que existem a partir dessa velocidade de 8 para 1 para 1, é o seguinte. Certas iscas, elas perdem a instabilidade de nado com muita facilidade, né? Por exemplo, você pega uma isca de meia água, como por exemplo, um Albatross Matrix Floating, você pega uma Ina. Se você recolher muito rápido, a isca vai saltar fora d'água, ela vai perder a estabilidade. Mas como eu disse, tudo depende do seu controle de manivela, beleza? Outra usabilidade também é um curricozinho leve, né? Por quê? Você recolhe aí a linha mais rápido, né? Isso agiliza o seu trabalho de currículo. Mas tem que ser o currículo leve, não estou dizendo para ir curricar peixe grande no mar, não. Embora tenha amigos que fazem, né, Pedro Rois? Mas vamos que vamos. E por fim, nós temos as carretilhas hoje em dia ultra mega rápidas, como é o caso da Speed Demon Elite. Gente, essa isca, essa carretilha aqui, ela tem a velocidade de recolhimento, deixa eu ver. Eu sei que é de 10, 10 voltas no carretilho. Cadê? Deixa eu ver. Achei. 10 para 1. O que isso significa, Pedro? Você dá uma volta completa, olha aqui a manivela, né? Está aqui. Dá uma volta completa, o carretilha dela girou. 10 vezes. Aí, você se pergunta, para que uma bixiga uma carretilha dessa? Trabalho de hélice, meu amigo. É o melhor tipo de carretilha para você trabalhar hélice. Eu comprei ela com essa finalidade, né, para usar na Amazônia. Mas, sendo sincero com vocês, eu tenho minhas dúvidas se ela vai aguentar um dia inteiro de trabalho de hélice, né? Porque ela tem um conjunto motriz de alumínio e talvez eu compre um Asilion para levar para a Amazônia. Beleza? Agora, deixa eu só fazer algumas observações, né? Quando eu falo em velocidade de recolhimento, para você entender se a carretilha é rápida ou lenta, você também tem que levar em consideração a quantidade de linha que ela recolhe por manivelada, né? Que você vê em carretilhas sendo chamado de IPT. IPT significa Intisper Turn. Significa polegadas por manivelada, né? Para a gente, poderia ser metragem de linha por manivelada, por exemplo. Mas, basicamente, quantidade de linha por manivelada. Uma carretilha rápida, ela tem que ter tanto uma alta velocidade, de 7.1 para 1, para cima, quanto um bom recolhimento de linha na manivelada, de 70 centímetros para cima, né? Essa Speed Demon Elite, ela passa de 90 centímetros de linha recolhida com o carretel cheio. Essa daqui recolhe 81 centímetros. E a Dai OCT SV Milionaire, ela recolhe 71, beleza? Não adianta você ter uma carretilha rápida e o carretel fundo está cheio até a metade. O fato dele não estar completamente cheio vai tirar a velocidade de recolhimento. Velocidade não, vai tirar a capacidade de... Vai tirar a quantidade de linha recolhida por manivelada. E ela vai terminar sendo a carretilha mais lenta do que ela é no seu potencial do conjunto motriz, beleza? Recapitulando. Você quer que a carretilha seja rápida? O carretel tem que estar cheio para aumentar o IPT, a quantidade de linha por manivelada. E ela tem que ter uma boa velocidade, acima de 7.1 para 1. Vitor, existem outras velocidades? Existe. Existe 6.6 para 1, 6.5 para 1, né? Entre a carretilha média e rápida, você tem 9.5 para 1, 9.3 para 1, 9.1 para 1, né? Como aquela série Lubina da Marina Esportes, que são carretilhas para puxar a hélice, por exemplo. E por aí vai, beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar aqui no meu canal, que sabendo, eu respondo. Até mais e fique na paz.